E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Daffy. Eu me chamo Dafferson e os meus contatos estão aí na descrição para quem quiser me seguir aí. Bom, o vídeo de hoje eu passei o dia inteiro respondendo perguntas do pessoal aí que tem dúvidas sobre registro de música, sobre partituras. Inclusive eu estou pensando em embolar um tutorial de como você pode escrever sua partitura para você registrar sua música mesmo sem saber ler a partitura, tecnicamente falando. Porque existem alguns programas que ajudam a gente. Eu, particularmente, para escrever as partituras do público, eu uso o programa chamado Cubase, que é uma DAW, um programa de gravação mesmo utilizado em estúdios profissionais. Mas geralmente todos esses programas de gravação, não só programas de gravação, mas também alguns outros softwares criam partituras. Então eu vou, com o passar do tempo, eu vou bolar um esquema aí para ensinar vocês como vocês podem fazer isso. Só que o objetivo desse vídeo, principalmente, em especial, pessoal, é falando de uma situação, algo que ocorreu hoje comigo. Eu fui tirando várias dúvidas da galera, né? E teve um amigo em especial que foi me fazendo perguntas, eu fui respondendo. Claro que às vezes eu demoro para responder, inclusive eu peço desculpas aí para o pessoal que tem me mandado e-mails há dois, três meses. Eu não consegui responder porque realmente a demanda de pessoas me contatando é muito grande, então eu não estou conseguindo administrar isso, né? Eu faço tudo sozinho. As edições desse vídeo aqui, a captação da imagem e do áudio, eu faço tudo sozinho. Inclusive eu separo o áudio do vídeo para editar depois. Então dá um certo trabalho. Parece que não, mas dá um trabalho esse esquema de gravar vídeos, né? Mas esse amigo em especial, ele falou uma coisa que me deixou bem comovido. Ele agradeceu, né? Ele falou, poxa, eu não sei como agradecer a sua disposição, o seu caráter, a forma como você tem me ajudado, né? E aí eu respondi para ele, bom, obviamente eu não ganho nada com isso, mas se você se sentiu grato, eu peço que você faça o mesmo com o seu próximo. Haja, da mesma forma, ajude o seu próximo, né? Nem tudo na nossa vida é ganho, digo, no sentido financeiro. Então eu quis expressar essa ideia nesse vídeo de hoje aqui e dizer que realmente ser bom, agir com generosidade, com bondade, vale a pena, né? E eu queria ler para vocês um trechinho de um texto que eu li de um grande autor, né? Escritor de livros, né? Um psicólogo e psiquiatra, o nome dele é Augusto Cury, ele disse o seguinte Um grande educador é aquele que aposta tudo o que tem naqueles que pouco tem, naquele que tem coragem de se fazer pequeno para tornar os outros grandes. Portanto, não é possível ter uma mente brilhante se não treinarmos nossa criatividade, nossas habilidades de sermos solidários, capacidade de nos colocar no lugar dos outros, A capacidade de investir naqueles que nos magoam, a capacidade de usar as perdas numa oportunidade excelente para os melhores ganhos e usar nossas lágrimas para desenvolver sabedoria. Então eu até escrevi esse texto aqui, eu tenho um bloco de notas onde eu escrevo essas frases motivadoras, né? Um professor, por exemplo, que é tão desvalorizado no nosso país, ele se reduz para ensinar a outra pessoa. É claro que, no meu caso, muitas coisas aqui no meu canal, a maioria das coisas na verdade, eu não tenho ganho nenhum. A gente perde um certo tempo para editar vídeo, para postar um material de qualidade para o público, né? E nós não ganhamos nada com isso, mas eu acredito que existem outros tipos de ganho, né? Que são consequência de um trabalho bem sucedido. Então eu quis expressar nesse vídeo que realmente vale a pena nós sermos bondosos, sermos generosos, né? Esse é o incentivo que eu deixo para todo o meu público e o pessoal que acompanha o meu trabalho aqui na internet. A gente reclama, né? Que o mundo está assim, o mundo está assado, né? A maldade é tão grande, as pessoas não sei o que, não ajudam, né? Então eu acho que, não que a gente vá mudar o mundo de uma vez, de uma hora para outra, mas acho que com pequenos gestos a gente pode fazer a nossa parte, né? Então eu tenho certeza que esse rapaz não vai se esquecer dessa frase que eu falei, né? Ajude o próximo, né? Então esse é o incentivo que eu deixo para você também. É claro que todos nós erramos, eu erro constantemente e procuro corrigir os meus erros, né? Admito as minhas falhas, todos nós devemos ser humildes e reconhecer isso também. Mas nós temos condição de sermos bons com o nosso próximo. Isso é o que o nosso país tanto precisa, né? Porque nós somos muito mal vistos, né? Como pessoas, um país corrupto e tudo mais. Então nós podemos, aos poucos, fazer a diferença, né? Através do nosso exemplo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Em breve postarei alguns tutoriais aí de escaleta. Eu vou voltar a fazer alguns vídeos de escaleta que também estão me pedindo. Desculpem aí o atraso de responder alguns vídeos, de responder aí o questionamento aí do pessoal por e-mail, até aqui nos comentários também. Eu consigo responder mais rapidamente pelo Facebook e pelo WhatsApp, viu galera? Então quem quiser tirar alguma dúvida, é só me chamar que na medida do possível eu vou respondendo aí as dúvidas de todos aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho